De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a falta de medicamentos tem afetado os estoques da Farmácia de Minas. O secretário de Saúde, Fábio Baqueretti, explica os principais motivos. A Farmácia de Minas fornece 256 medicamentos à população. Destes, 20%, 51 estão com estoque crítico. A maior parte dele é por falta de fornecimento pelo Ministério da Saúde e outros por atraso de fornecedor. Então esse é o grande problema que a gente vem enfrentando. Tanto o Ministério da Saúde e todas as Secretarias Estadual de Saúde do país estão com grande dificuldade de fazer a compra destes medicamentos por falta de fornecedor. Secretário, e quais são esses medicamentos? Destacamos aí alguns medicamentos para tratamento de asmas graves, asmas crônicas, outros também pacientes que precisam tomar alguns medicamentos por transtornos neurológicos. Então destaca esses pacientes que têm esses estoques mais críticos. E o que a economia tem a ver com esse desabastecimento? O grande cenário que vem dificultando essa compra pelos estados e governo federal é a inflação que vem atingindo os insumos tanto da saúde quanto também tudo que a gente vive no nosso dia a dia. E os fornecedores, a maior parte deles estão falando que o custo deles está maior do que o valor permitido para a venda. Então o CONAS oficiou o Ministério da Saúde e a Câmara de Regulação para haver uma mudança desse teto do valor dos medicamentos para que a gente consiga comprar por valores de mercado. Lembrando que o setor privado pode comprar medicamentos a qualquer valor diferente da gente que tem esse valor máximo a ser comprado. A falta de medicamentos também afeta farmácias particulares em Minas Gerais. Quem explica é o presidente do 5 Farma Minas, entidade que representa os comércios, Rony Rezende. A falta do medicamento meleril, azitromicina suspensão ainda e alguns outros antibióticos ainda continuam em falta. Agora chega o inverno de maneira brusca, com a falta de alguns antibióticos, né? A gente pede que o paciente volte até o médico quando não encontrar o medicamento desse, pedindo a ele que faça uma indicação de um outro medicamento. O desabastecimento dos remédios em todo o estado também preocupa o Conselho Regional de Farmácia, que em detalhe é a presidente do Conselho, Júnia Célia de Medeiros. Enviamos cartas ao Ministério da Saúde externando essa nossa preocupação sobre essa descontinuidade da produção de vários medicamentos. Nós precisamos transformar nossa produção de uma forma mais racional. Nós precisamos reindustrializar o setor e investimento na produção dos insumos químicos, farmoquímicos para os medicamentos. Quais os medicamentos aí estão mais em falta? No momento, são analgésicos e para as infecções respiratórias, como antibióticos, né? Como a moxilina, moxilina mais clavulanato e outros usados a nível hospitalar, como a oxacilina, a micacina, a zitromicina. E temos ainda a falta de medicamentos que nos preocupa bastante, que são usados no hospital. Por exemplo, um medicamento que se chama neostigmine, usado para estubar pacientes que são entubados nas cirurgias eletivas. Então, cirurgias eletivas sendo interrompidas. E a dipirona injetável, que está faltando tanto gotas como suspensão. E também a dipirona injetável, que tem um impacto muito grande, essa falta nas UPAs e hospitais. Repórter Clever Ribeiro.